O sereia que chama por mim Moreira bonita Vem que eu estou aqui Pois o meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela, Isabela Tu és a dona do meu coração Oh Isabela, Isabela Esse é o meu sonho E essa minha paixão O seu amor É tudo, tudo o que eu quero pra mim É o amor que eu procuro Desde que eu te vi Nenhuma mulher Me deixou assim Tão apaixonado Desesperado A tua beleza É a minha certeza Tu és o que eu quero O meu amor É tudo, tudo o que eu tenho Nunca, nunca, nunca senti Tu és a mulher Mais bela que eu vi És uma sereia Que chama por mim Moreira bonita Vem que eu estou aqui Pois o meu amor Está pronto pra ti Oh Isabela, Isabela Tu és a dona do meu coração Oh Isabela, Isabela És o meu sonho És a minha paixão O teu amor É tudo, tudo o que eu quero pra mim É o amor Que eu procuro Desde que eu te vi Nenhuma mulher Te deixo assim Tão apaixonado Desesperado A tua beleza É a minha certeza Tu és o que eu quero És tudo pra mim Oh Isabela, Isabela Tu és a dona do meu coração Oh Isabela, Isabela És o meu sonho És a minha paixão Oh Isabela, Isabela Tu és a dona do meu coração Oh Isabela, Isabela És o meu sonho És a minha paixão Deolda, Isabela Diolda, Isabela Ah